Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre as Adelta customizável da próxima temporada. Não sei se vocês lembram, mas aquele informante anônimo falou que na próxima temporada vai ser lançada uma Adelta customizável, assim como a Maya, tá ligado? Que foi a skin lançada no passe dessa temporada. Só que um detalhe bem importante que eu não tinha percebido, é que na última atualização massiva foi encontrada dentro dos arquivos, essa Adelta rara chamada Custom Flyer. E manos, faz muito sentido que essa aqui vai ser a Adelta lançada na próxima temporada, que a gente vai poder customizar, né? Por conta de dois motivos. Um motivo é o nome da Adelta, como falei, Custom Flyer. Custom, pra quem não sabe, né? Significa customização, personalização. Então se encaixa perfeitamente. E outro motivo que essa aqui vai ser a Adelta lançada na próxima season, é os estilos dela. Como dá pra ver na tela, os estilos são exatamente idênticos aos estilos que a gente pode escolher na skin da Maya, tá ligado? Como dá pra ver, tem o estilo do Ártico, da camuflagem verde, mais escura, mais clara, exatamente idênticos aos estilos da Maya. Então realmente faz muito, muito sentido que essa aqui vai ser a Adelta lançada na próxima temporada, que a gente vai poder customizar, né? E pelo jeito vai fazer parte do mesmo conjunto da skin da Maya. Só que aí a galera ficou se perguntando como que a gente vai modificar as paradas da Adelta, tá ligado? Por exemplo, a Maya tem muitas coisas pra gente modificar. O capacete, o cabelo, a roupa, tatuagem, calça, muitas coisas, né? Podem ser personalizadas. Agora, essas Adelta, como dá pra ver, não tem muita coisa pra gente mudar. Será que a gente vai poder mudar somente o que tem em cima dela, nas asas do lado, embaixo? Acho, eu não sei, né? Como que vai funcionar essas Adelta lançadas na próxima temporada, mesmo assim. Achei o detalhe bem interessante pra ser comentado aqui no vídeo. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Deadpool. Estamos chegando perto já da data de se despedir do Deadpool, afinal, ele é a skin secreta dessa temporada. Então, na próxima temporada, não vai mais ter o quarto dele, né? No menu do jogo e tudo mais. E, tipo assim, o quarto dele já está inundado faz um bom tempo, mas, como dá pra ver na tela recentemente, se você entrar no computador dele, no monitor, dá pra ver alguns fragmentos de água. Bom, como eu disse, o quarto dele já está inundado faz algumas semanas e o Deadpool não dá tanta bola pra isso, tá ligado? Ele, pelo jeito, só quer jogar, né, o seu Fortnite no seu computador. Mas, recentemente, a água já está entrando no seu PC, então, coitado, né, Deadpool, né, pelo jeito, em breve, o PC dele vai parar de funcionar. Mas, mesmo assim, eu quero agradecer ao Deadpool porque essa temporada eu gostei muito da ideia da Epic Games, tá ligado? Não só da skin do Deadpool, né, que eu gosto muito do personagem, acho ele muito bacana e tudo mais, mas tudo que a Epic Games fez, né, em relação a ele nessa temporada, ter colocado o estilo aí do ônibus de batalha, do drop aéreo, também mudou o iate, né, lá do Meowth, colocando o design totalmente aí feito pro Deadpool, colocaram vários desafios, tá ligado? Com recompensas gratuitas aí do conjunto dele, mochila e tudo mais. Eu, sinceramente, gostei muito da skin secreta dessa temporada, como eu falei, não só pela skin, mas por tudo que teve envolvendo ela, tá ligado? Então, espero que na próxima temporada a Epic Games faça alguma coisa bem parecida. E vale lembrar a vocês que hoje é sábado, então hoje à noite tem grandes chances que novos itens vão aparecer na loja, então estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no jogo, né, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja de itens. E galera, um assunto muito importante para ser discutido aqui é sobre o futuro dos gráficos do jogo. Bom, se vocês não sabem, atualmente o Fortnite utiliza o Unreal Engine 4, mas a Epic Games já falou que no começo do ano que vem eles vão migrar o Fortnite para o Unreal Engine 5, né, que logicamente é mais avançado. E olhem só, o Shadowzin me enviou isso aqui lá no Twitter, que ele acabou descobrindo um detalhe bem, bem interessante, olhem só o que ele escreveu. Estava olhando uns trailers do Fortnite e essa parte do trailer da temporada X me chamou muita atenção. Será que o Fortnite vai ficar assim na Unreal Engine 5? A iluminação está em tempo real, reflexo na armadura e etc. E, manos, isso faz muito sentido. Eu fui dar uma olhada nessa parte do trailer e realmente ela está muito diferente das outras na questão dos gráficos. O gráfico está muito mais realista, está muito mais bonito. Dá para ver que os três cavaleiros têm o reflexo na armadura, né, que deixa muito mais realista, muito lindo. A iluminação também está em tempo real, como ele falou. A iluminação do fogo na parede também muda bastante. E, manos, realmente está bem diferente. Dá para ver que esse gráfico atualmente não está no Fortnite. Então, faz muito sentido que a Epic Games vazou, né, vou dizer assim, no trailer da temporada X. Como que vai funcionar, né, uma parte aí do gráfico do jogo quando o Fortnite migrar para a Unreal Engine 5 no começo aí do próximo ano. Só que, claro, também tem a possibilidade que a Epic Games fez somente essa cena diferente durante o trailer da temporada X. para deixar uma cena mais bonita, tá ligado, diferente das outras e tudo mais. Não está indicando, né, como que vai ser o gráfico do jogo aí no Unreal Engine 5. Mesmo assim, eu acho que é um assunto bem importante para ser comentado aqui no vídeo. E eu sei que tem muitas pessoas perguntando a respeito do FPS. Como eu disse, o Fortnite vai ter uma evolução no próximo ano na questão dos gráficos. E tem muitas pessoas com medo, né, que a plataforma, seja PC, console, não vai mais rodar o Fortnite, já que o game vai ficar muito pesado. Bom, tipo assim, até o momento, a Epic Games não deu muitos detalhes a respeito do Unreal Engine 5. É claro, né, que ao longo desse ano todo, eles vão publicar várias matérias lá no site deles, falando sobre a performance das plataformas aí, né, nos futuros gráficos do Fortnite. Então, assim, que eles comentarem alguma coisa sobre o assunto, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? Mas, por enquanto, não adianta, né, ficar com medo que achando que o jogo não vai ser rodado no próximo ano, vai ficar muito pesado e tudo mais. Eu tenho certeza que a Epic Games está ciente disso. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa, né, que tenha um rendimento bom também junto aí com a evolução dos gráficos. Mas, como eu disse, se eles comentarem alguma coisa sobre esse assunto, né, de futuros gráficos e tudo mais, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Mudando agora de assunto, eu quero mostrar para vocês uma concept que eu achei muito bacana postada lá no Reddit. pelo usuário chamado MT Gamer. Como dá para ver na tela, a ideia dele é de um novo envelopamento no game de raridades. E eu achei essa ideia muito simples, mas muito legal ao mesmo tempo. Bom, todo mundo sabe, né, que tem cinco raridades no jogo aí de armas. Raridade comum da cor cinza, em comum cor verde, rara cor azul, épica cor roxa e lendária cor dourada. Só que não temos ainda o envelopamento que muda conforme a raridade da sua arma muda também, tá ligado? E eu, sinceramente, acho essa ideia muito legal. Então, tipo assim, esse envelopamento vai mudar, né, conforme a sua arma muda aí na partida. Então, se você tem uma pump comum, vai ficar da cor cinza. Se você consegue uma pump épica, muda para a cor roxa, né, como dá para ver na tela, obviamente. Então, eu achei o envelopamento muito simples. Eu acho que seria muito bacana se fosse lançado no jogo. Mas, é claro, apenas uma ideia, né, uma concept. Mas eu achei legal mostrar para vocês. Então, deixe embaixo nos comentários. Se você também gostou dessa ideia aqui ou não, se você acha que seria bacana, esse envelopamento será lançado aí no Fortnite. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é uma trollagem que eu achei muito, muito engraçada. Que foi postada lá no Reddit pelo usuário chamado Toks. Ele estava jogando o modo esquadrão preenchido. Então, ele estava sozinho, tá ligado? Com três pessoas aleatórias no seu time. E ele acabou sendo vítima de uma trollagem que eu achei muito, muito engraçada mostrar aqui para vocês. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Não, 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 não. Na moral, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu dei muita risada. Eu achei muito engraçado. Tipo assim, ele estava lá em cima, né, no helicóptero. E ele estava na borda do helicóptero. E o piloto deixou somente essa borda dentro da tempestade. E o cara não tinha o que fazer. Ele não tinha como mudar de assento, né, porque os assentos todos eles estavam preenchidos pelos seus colegas do time. Então, ou ele ficava, né, morrendo pelo dano da tempestade. Ou ele se tacava e morria de queda, literalmente. Ele não tinha o que fazer. E eu achei uma trollagem muito, muito engraçada. Então, tá aí uma dica de trollagem para você tentar fazer, se você quiser, com seus amigos. Então, se você for jogar o modo esquadrão, né, com mais três amigos. Você pode combinar, né, com os outros dois amigos seus. Para você trollar, né, um amigo de vocês aí, né, deixando ele na borda do helicóptero. Assim como eu acabei de mostrar no vídeo. Assim, né, o cara vai morrer, né, por tempestade ou de queda. Enfim, eu achei uma trollagem bem, bem legal para ser mostrada aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha que vai ser muito bacana ter uma Zadelta customizável na próxima temporada. Eu mostrei no vídeo, né, que uma Zadelta customizável já foi encontrada nos arquivos. E possivelmente vai ser essa Zadelta lançada na próxima temporada. Fazendo parte aí do mesmo conjunto da Maia. Mas eu não sei como que vai ser uma Zadelta, né, customizável. Já que não tem tantas coisas para mudar. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar sabendo dos futuros gráficos do Fortnite. No ano que vem, né, o jogo vai migrar para o Real Engine 5. Então, né, deixe nos comentários se você acha que essa futura mudança vai ser boa para o jogo ou não. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!